Um oferecimento de Arnaldo Coelho Soluções e Energia Solar. Economize até 95% em sua conta de energia. Ligue e faça seu projeto. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais uma excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desta vez nós estamos falando aqui da região do Rita Vieira, casa lindíssima, com projeto arquitetônico totalmente diferenciado e na apresentação, sem corte, como de sempre, os senhores vão perceber que eu estou falando desta oportunidade espetacular. Valor de venda na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclasse A.com e lá vai ter todas as informações desta espetacular oportunidade aqui em Campo Grande, na região do Rita Vieira, beleza? Um pouquinho aqui do pé direito para vocês. Olha só que top! A aplicação aqui no plano superior do granela e cristal. Vaga de garagem aqui, pode colocar até 4 carros, tá? Mais 3 carros com bastante folga, mas podendo colocar aí até 4 carros. Já aqui no hall de entrada nós temos aqui a aplicação do porcelanato acetinado. Um espaço aqui de jardim. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui, do pé direito. Olha esse desenho. Show de bola, né? Imóvel lindíssimo, com valor de venda espetacular, aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar você lá para o nosso site, corretorclasse A.com, beleza? Garagem coberta, né? Aqui nós temos um trabalho do pergolado, que o cliente pode também fechar o pergolado aqui tanto com vidro, como o polietileno, né? Aquele polietileno moderno, né? Corredor de acesso que dá lá para o gourmet. Vocês vão ver a integração top do gourmet com a cozinha, tá? Imóvel riquíssimo aqui em blindex. Mais um pouco aqui do pé direito. Todo trabalhado aqui com o grafiato na parede, né? A aplicação do grafiato. Vou aproximar aqui para vocês perceberem. Lindo, né? E já o hall de entrada. Sala aqui com o pé direito duplo, né? Com o pé direito alto. Sala aqui para dois ambientes. Olha só que show de bola. Já aqui no hall de entrada, todo o projeto luminotécnico. Todo ele trabalhado no LED. Pé direito alto. Olha que show de bola o projeto luminotécnico. Muito bem feito. Acabamento fino. Rodapé embutido. Sala aqui com porcelanato marmorizado, né? São três quartos, sendo uma suíte, ok? Eu vou mostrar os quartos primeiro aqui. Depois eu mostro lá o espaço gourmet. Para mostrar para vocês essa integração, como que ficou show de bola. Então vamos aqui para os quartos. Aqui nós temos o jardim de inverno. Eu vou abrir aqui o jardim de inverno. Deixa eu abrir aqui. Aqui nós temos o jardim de inverno. Eu até dei uma ideia para um cliente de um outro imóvel que nós vendemos. Que ele precisava de um espaço de escritório. E ele dimensionou esse espaço aqui justamente para fazer o escritório. E ficou show de bola, cara. Ficou muito top. Esta aqui é a suíte. O detalhe aqui do porcelanato marmorizado, olha aqui dentro. Ele reflete, né? Aqui a cobertura, né? O teto, o pé direito. Aqui nós temos o banheiro da suíte com uma cuba em granito. A esculpida, né? Porcelanato revestido até a nova flora do pé direito. Nicho também trabalhado aqui no mesmo granito. E o banho com revestimento em 3D. Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? A respeito desta espetacular oportunidade aqui de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda muito, muito bom. Imóvel aqui na região do Rita Vieira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos aqui para os outros dois quartos. Este aqui é o segundo quarto. Também aqui um pouco no pé direito. Imóvel riquíssimo aqui em Blindex. O banheiro social que serve aqui os outros dois quartos, né? Bancada esculpida na mesma pedra, com o lixo, com a borda da mesma pedra da bancada. E aqui nós temos um espaço de clarabóia. Lindo, né? Imóvel com valor de venda muito, muito bom. Aceita financiamento, ok? Financiamento através de todas as linhas de crédito, com todos os bancos. E sempre lembrando aos senhores, nós vamos sempre buscar as melhores oportunidades para aqueles clientes que desejam financiar. Você que está afim de fazer a tua compra à vista, com certeza o cliente ouve proposta, beleza? Agora que vem aquela integração que eu falei, da cozinha com o gourmet. Deixa eu acionar a iluminação aqui. Da cozinha com o gourmet. Olha só a integração de sala. Nós estamos no ambiente de sala. Vou dar um giro aqui dentro, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Olha só que bacana. Mais um pouco do pé direito. Olha só a integração do ambiente de sala. Para o gourmet. E aqui para a cozinha. Cozinha com a bancada trabalhada no granito, né? Uma bancada extensa, muito bacana. Com o revestimento também aqui do porcelanato acetinado até na altura máxima do teto, até no pé direito. E a integração com porta de correr em blindex, para o espaço gourmet. Olha só que show de bola. A parede aqui, trabalhada com a aplicação do granelo e cristal. Vou me aproximar para vocês perceberem o brilho do granelo. Olha como fica bonito. Bancada do espaço gourmet. Churrasqueira revestida. Com porcelanato que imita madeira, né? Muito bonito. Borda aqui da churrasqueira no mesmo granito da bancada. E além de um amplo espaço de terreno. Que nós temos aqui para você dimensionar aqui uma piscina, jacuzzi ou furô. De acordo aí com a sua necessidade e gosto, né? Olha que show de bola. Eu vou mostrar aqui a área de serviço para vocês. A área de serviço muito bacana. Ali a casa de gás, né? E aqui a área de serviço. A área coberta. Vou mencionar a iluminação aqui. Imóvel lindíssimo aqui no Rita Vieira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui perto de tudo, tá? Tudo que você precisa está no alcance de suas mãos. Como escola, farmácia, padarias, academia. Tudo no alcance da sua mão. E olha o amplo espaço de terreno que nós temos aqui ao fundo ainda. E um pouco do pé direito. É isso aí, pessoal. Ligue, agende sua visita. E venha conhecer mais essa espetacular oportunidade de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Demival Godói, corretor classe A. Ligue que nós estaremos à sua disposição. Um oferecimento de Arnaldo Coelho Soluções e Energia Solar. Economize até 95% em sua conta de energia. Ligue e faça seu projeto. Ligue, agende, 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 agende